Como é que o senhor vê essa questão dos militares nessa delação de Mauro Cid? Olha, Fabíola, a coisa que mais me preocupa nisso tudo é a gente acompanhar como as Forças Armadas vão lidar com o fato de oficiais de alta patente, nós estamos falando de dois generais, tem o pai do Mauro Cid, que também é um general que também estava envolvido no caso da Joyce, como é que os militares vão lidar com oficiais de alta patente estando implicados nos crimes que estão sendo apurados pela justiça, a fraude nos cartões, as joias e o 8 de janeiro. A expectativa, a boa expectativa seria que as Forças Militares, em particular o Exército, saibam separar os militares, principalmente porque não são da ativa, eles são militares da reserva, que permita que eles sejam julgados, que eles sejam processados pela justiça civil e eles recebam com, digamos assim, com tranquilidade institucional, eles não entrem num jogo corporativo de defender os seus e reivindicar um tratamento especial da justiça ou que isso gere qualquer tipo de inquietação nos quartéis. Essa seria até uma maneira de a gente superar esse episódio Bolsonaro. A participação dos militares na política brasileira é muito conturbada. A gente veio de uma ditadura militar, a participação de militares era vista com muito, muito receio. Então tem outros países que não passaram por ditaduras militares, onde os militares eventualmente têm uma pequena participação política nas áreas da sua competência, defesa, segurança, logística. No Brasil isso não era muito bem-vindo, isso trazia memórias ruins do autoritarismo. Os militares embarcaram num governo complicado, muito radical, que tensionou a democracia brasileira e agora entraram de um jeito ruim, voltaram para a política de um jeito muito ruim. E a maneira como eles vão lidar com a apuração dos crimes que aconteceram no governo Bolsonaro é muito importante. O ideal seria que eles soubessem separar, entregar as pessoas que cometeram crimes e deixar eles serem processados pela justiça comum com normalidade, com tranquilidade, sem agitação, sem defesa corporativa. Se a gente conseguir isso, talvez a gente possa reincorporar os militares dentro da ordem democrática de uma maneira mais equilibrada, que não seja tensionando a democracia, mas também não seja deixando eles de lado, porque eles eventualmente podem ter um papel, porque eles têm, não os militares da ativa, os militares da reserva, uma vez que eles saem, eles têm competência, experiência profissional que eventualmente cabe nos governos desde que essas coisas não se misturem. Uhum. Uhum.